Black Fraude Isso é golpe Tudo pela metade do dobro Esse é o preço normal, não tem promoção nenhuma Esqueça todas as decepções que você já teve nesse período do ano com promoções fajutas Não é isso que acontece por aqui Nós somos conhecidos por fazer Black Friday de verdade Black Fridays históricas, com preços que cabem no bolso de todos E esse ano não será diferente Nós não vamos passar a coroa para ninguém Nós estamos preparando uma Black Friday revolucionária E convocamos todos os estudantes, trainees, analistas e gestores inconformados Todos os profissionais que querem subir de nível para participarem dessa revolução Você verá trilhas de conhecimento de Six Sigma, gestão, processos, dados, projetos e melhoria contínua Por preços impossíveis de dizer não Além de você poder estudar com os mentores que já passaram pelas top 10 melhores empresas do mercado Anota aí na sua agenda 10 de novembro Essa é a data que vai ficar marcada para sempre E se inscreva no canal E aí E aí